O Rota 51 está na Fazenda de Martins. Aqui praticamente se tem de tudo, principalmente emprego. Nós estamos aqui com o Rogério Astoria e com o Fernando de Martins. Vamos falar com o Rogério. Rogério, como é que você se sente aqui na Fazenda de Martins falando para os funcionários da fazenda onde se trabalha, onde se produz e onde o social é levado a efeito? Como é que você se sente fazendo a sua campanha? Olha, como pessoa, eu me sinto extremamente feliz pela oportunidade, por estar podendo executar uma campanha decente. Então, já agradeço ao Fernando, toda a família pela oportunidade de estar aqui trabalhando a consciência dos votos. Então, Paulo, a resposta é essa. Eu me sinto realizado em estar tendo essa oportunidade de fazer uma política séria e da forma correta. Vamos falar agora com o Fernando de Martins. Um dos jovens empresários da região, talvez um dos mais jovens empresários da região, que tem sob a sua responsabilidade mais de 500 funcionários na sua fazenda e hoje reúne todo mundo para apresentar aos funcionários do Rogério Astoria. Fernando, você como empregador e o homem que vê o projeto e vê o futuro de uma região, como é que você se sente diante dessa situação? Eu me sinto muito feliz em receber pessoas aqui na fazenda, como o Rogério. Um homem corajoso para estar entrando na política, saindo da sua zona de conforto. Então, Rogério, as portas das nossas propriedades são sempre abertas para você. Conte sempre conosco, que eu não tenho dúvidas que você fará diferença nessa política. Maravilhoso. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.